É preciso que a saudade desenhe tuas linhas perfeitas, teu perfil exato e que apenas levemente o vento das horas põe um frêmito em teus cabelos. É preciso que a tua ausência trescalhe sutilmente no ar, a treva machucada, as folhas de alecrim desde a muito guardadas, não sabe por quem, no rumovo antigo. Mas é preciso também que seja como abrir uma janela e respirar-te azul e luminosa no ar. É preciso a saudade para eu sentir como sinto em mim a presença misteriosa da vida. Mas quando surges é tão outra e múltipla e imprevista que nunca te pareces com teu retrato. E eu tenho de fechar meus olhos para ver-te. Este é o poema Presença de Mário Quintana. Tenho todos e todas uma excelente semana.